Mensagem para um dia melhor Sabe os padrões de beleza, padrões de comportamento, disso, daquilo, aqueles que são ditados pela mídia e blá 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 Pois é, esqueça-os, assuma-se como você é Não faz sentido nenhum pautar a vida na busca pela perfeição, eu não é Bonito mesmo é ser você, assim, desse jeito, sem tirar nem pôr Às vezes nos fazem acreditar que só por ser bom aquilo é perfeito Será que é assim? Nos fazem acreditar que só por ser bom aquilo que é perfeito é que a gente merece Mas o que é a perfeição? Para mim, é um conceito tão abstrato quanto pessoal O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você e vice-versa Relacionamentos perfeitos? Pessoas perfeitas? Corpos perfeitos? Vida perfeita? Eu tenho aqui as minhas dúvidas, viu? Se para você ser perfeito é sinônimo de ser irretocável Em todos os sentidos cabíveis a essa palavra Então não há a mínima possibilidade de haver algo perfeito no mundo Mas o que dizer daquelas pessoas que amamos Apesar de todos os defeitos não se tornam aos nossos olhos seres perfeitos também? A época mais feliz de nossas vidas, aquela época que consideramos perfeita Era de fato irretocável em todos os mínimos detalhes? Provavelmente não, né? Isso quer dizer que não precisa ser absolutamente perfeito para ser incrível Você não precisa ser perfeito ou perfeita para ser feliz de verdade E para fazer as outras pessoas felizes Você não precisa ser perfeito para ser amado, ser aceito Dito assim, isso soa a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas a maioria de nós esquece disso no dia a dia E seguimos buscando a perfeição Acreditando que só seremos plenamente felizes Quando formos melhores nisso ou naquilo Mais bonitos que esse ou que aquela Quando operarmos o nariz Quando tivermos uma conta bancária de X dígitos E etc Por aí vai Ei, bonito mesmo É ser você Assim mesmo como você é Com o que você tem A gente vive esperando ser perfeito Para só depois ser feliz E desejamos tanto, mas tanto a perfeição Que nem paramos para pensar No que ela realmente significa E se for perfeito Como você sempre sonhou Mas no final das contas Não te fizer feliz A vida é maravilhosa A vida é maravilhosa Assim mesmo como ela é A vida é maravilhosa porque nos permite Fazer fazer várias opções Não tem isso de game over não A vida é maravilhosa A vida é sempre um recomeço E se for mais A vida é maravilhosa E se for mais A vida é maravilhosa A vida é maravilhosa E se for mais A vida é maravilhosa E se for mais Priorize-se. Bom dia. Que seja um dia maravilhoso para todos nós. Pensa nisso, tá? E seja feliz. Só você não vê. Finge que não sabe.